Montagem regressiva 5 Levante a sainha 4 Empine a bundinha 3 Tire a calcinha 2 Tire o súdia Que beleza Bom, abra sua bunda Porque a pontaria Vai começar Vai começar Cuidado fiel, sapequinha tão fino Pra pegar o seu marido Cuidado fiel, sapequinha tão fino Então, deixa ela passar Não olha nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe Uh, aceita É que tá no clima Essa é pra novinha Que tá com o corpinho suado Bota uma novinha no baile funk Desde o dia atrás de tu Oi, paixão, paixão Que beleza ovo meu Papai e mulher Imagina, não nem canta Eu vou baixo, tu pucina Fazendo cachorrada Namora pra quê? Se ficar é mais gostoso Quando quiser foder A gente se vê de novo Tipo assim Juro que não vai doer Eu vou contar devagarinho Cabaçaba, sabacinho Cabaçaba, sabacinho Juro que não vai doer Eu vou contar devagarinho Cabaçaba, sabacinho Cabaçaba, sabacinho Ui, ui, ui Ui